O que se passa na mente de Diogo Braga? Hoje fizemos aqui uma loucura Eita Juntamos Leonardo Filomeno e Diogo Braga E eu não sei o que vai acontecer com esse canal A gente aqui já procriou e você? Jóis passei na cama de vocês e eu vou lá e tal Tento procurar junto Mas só explicando aqui Esse aqui é Diogo Braga O que você faz da sua vida, Diogo? Essa é uma pergunta que eu me faço, inclusive É uma coisa que eu me faço semanalmente Eu estou fazendo a minha vida Mas eu apresento algumas coisas na internet E eu sou entrega... Entrega... Entreg... Entregante Entregante do Matando Robô Gigante Eu tenho o canal IndiDi Tenho a produtora 8bit lá em Brasília também E trabalho com internet Não sou youtuber Sou empresário do ramo da tecnologia Esse nome é bonito E a gente trouxe aqui esse homem Que já viveu a vida Pra responder perguntas Que vocês mandaram pra gente lá na aba Comunidades do nosso canal E vamos começar aqui com essa pergunta maravilhosa Como puxar assunto no zap Com uma mina que você nem conhece direito? Pô, deixa eu falar de excelência Cara, eu acho que eu tenho que perguntar pra vocês, galera Outro dia eu tentei Outro dia eu entrei no Tinder Eu sou casado, tá? Você pode falar disso? Não sei, vamos descobrir Quando eu voltar pra cá Aí eu entrei no Tinder Porque eu falei Cara, eu preciso saber Conhecer essa tecnologia maravilhosa Que eu não tinha na minha época de pregação Aí entrei Eu curti um raio de 30 quilômetros De zero não, né? De 18... De 18 a 65 anos 65 anos era a minha margem Entrou no ônibus de graça Já não cai na minha lista Falei Pô, vou deixar pra lá E aí o que eu fiz? Eu falei Cara, eu curti todo mundo aleatório Eu estourava o dia, né? Falei tão medo Não envia, cara Falei Três, quatro dias depois Eu falei Beleza, agora eu vou ver qual é Quem tá me curtindo de volta? Ninguém Então eu tenho uma pergunta melhor pra você Então aqui, ó Como reagir a primeira vez em um puteiro? O que fazer e como agir? Que acho que talvez combine mais Um manual de ética no puteiro Primeira vez que eu fui puteiro Eu ri muito Eu ri muito Bem, você que era o meu stand-up O que você tava fazendo? Porra, cara Nunca Nunca que uma mulher Ia chegar pra mim dançando Querendo me dar Porra Eu tenho 36 anos Na minha história Na época eu tinha 20, não sei o que Porra, cheguei lá As mulheres me queriam A vida do homem não é assim tão fácil Ela queria o seu dinheiro Não, mas... Veja bem Você se iludiu, Diogo, pra cá Até a puta se iludiu Eu sou o fruto do marketing, cara Eu sou o Brandon Dottal Eu sou o Brandon Dottal Eu sou o Brandon Dottal Tudo aparece, cara E eu olhei aquilo Tu quer me dar mel? Eu vi alguma coisa errada Tá bom Até eu entrar aqui Eu era um cuzão Passei da porta mágica Eu fiquei foda? Não, cara Porra Que isso, cara E aí, cara Eu comecei a rir A autoestima já foi pelo lá Pro caralho Porra, né Eu sabia que era mentira Comecei a ver que era mentira Porra A menina falou Tu tá mentindo Não mente pra mim, não Se for verdadeiro Você vai subir de graça Porra, cara Eu vi na cara delas Eu vou dançar pra esse otário Por que porra Ninguém faria isso Assim, né E ela via se querendo pra mim Porra, gato E aí eu, tipo Começava no embalo Cara, não tá colando Ninguém vai me querer Ninguém Já dançaram pra você? Você tava numa boate show Aqui em São Paulo Porra, tipo O Ed lá Carinhosamente Ele pra mim é o Edsonhos Tá? Nossa, essa foi a melhor história de todos Mas ele é o Edsonhos Eu sempre chamo ele de Edsonhos E vai continuar com o Edsonhos O Gigi O meu Instagram, pra quem não sabe É EdsonHCS E aí um dia o Gigi tava fazendo uma live E ele falou Não, porque o Ed tem essa vibe de autoajuda Que o perfil dele no Instagram É Edsonhos É, quando tinha feito uma postagem Falando sobre os sonhos Você quer dizer Aí eu virei pra galera E mandei a galera no Instagram Falando, não, gente Vamos todo mundo no Instagram do Gigi Postar Acredite nos seus sonhos Cara, tinha muito post Na galera Era muito maneiro, cara E lembrando você Que está assistindo esse vídeo Pra deixar o seu like Porque senão Diogo Braga O que vai acontecer Com quem não deixar like nesse vídeo Ah, meu amor Hemorróida Hemorróida Vai abaixar e pegar sabonetinho no chão? Babalu Babalu Deixa o seu like aí Se você ouviu que o bicho vai ser pesado Aproveita e se inscreve lá no MRG O canal do jogo O link vai estar aqui O cartãozinho vai estar aqui em cima É só clicar e conhecer lá Isso é um bom conselho pra ser seguido Continua o Manual do Homem Moderno Pergunta pra ele Se ele já comeu um prego É não Porque o Edson Castro Na última semana Ele engoliu um prego Eu engoliu um prego Eu vi essa parada Você comentando essa porra no Twitter Alguma parada dessa Você tenta no Instagram Se não me engano Eu engoliu um prego Como? Eu estava fazendo uma obra na minha casa No escritório, na verdade Mas tu fica madruginha? Não, não Sabe tipo madruga com a calça Com o mar dela assim? Eu estava de pé numa escada Ah, não, cara E aí eu suspirei Zarabatanou pra dentro Não, não Fez um tipo E aí eu engoliu um prego inteiro Puta Saiu? Então, saiu do pior jeito Porque eu não consegui fazer o cocô E aí ele prendeu no meu intestino Ah, não? E aí eles tiveram que abrir minha barriga Tirar meu intestino pra fora E pegar o prego com a mão Eu tomei 13 pontos aqui Não, é real Não é piada, né? É real, real Essa porra que vocês seguem É pra isso que vocês pedem conselho Diogo, a gente trouxe você pra dar conselho aqui Pois é Olha o que vocês estão seguindo, gente 2019 vai ser de merda Vamos melhorar Vamos estudar, sei lá, cara Como diferenciar amor de tesão passageiro? Essa aqui é uma ótima pergunta Leonardo, você também é um especialista nisso Tudo que durar acima de uma punheta Você pode acreditar que é pra valer Caralho Aí, puta Tu me dão um conselho Uma vez você fez como uma postagem Não sei se foi um stories Não sei se foi Eu não lembro exatamente o que foi Mas você falou o seguinte Eu tava falando sobre trair, não sei o que Não sei o que lá E aí você fez um comentário Falou assim Cara, sempre que eu vejo uma mulher Ou alguém, uma pessoa e tal E eu tô com tensão Porque eu quero comer essa pessoa Quero ter alguma relação Vamos falar mais educadamente, né? Quero ter um coito Porra, eu bato uma Se durar Se continuar aquela vontade de ter um coito O que eu faço? Eu vou lá e concretizo Teoricamente, né? Isso era um exemplo Não que ele faça isso hoje em dia E aí eu falei assim Porra Maneiro Muitas das merdas que a gente faz Seriam evitadas Se você tivesse batido na punheta antes Total E se na primeira não passar Faz a segunda Vai na terceira Até passar Caramba Mas vai sair com a mínima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como se eu estivesse sangrando Porra, já chega Que cara não deve ser generador Tô apaixonado É amor Ó, eu diria que a diferença Entre amor E paixão e tesão É um pandeiro e um tantã Porque tudo no pagode É paixão e tesão Todas as outras músicas Menos funk É amor Tirando o que eles caram Não é amor Mas eu acho que É meio isso Tudo que é muito intenso Tudo que é muito Porpurinado Te consome demais Pra minha paixão A paixão é uma ilusão Ela é um sentimento Tá muito fundo? Não, tá bom Ela é um sentimento Que te consome De uma forma Que você não consegue respirar Isso não é amor Isso é paixão Minha visão Posso estar errada E o amor Ele é uma parada Que te sustenta Ele é um pilar Ele é um pilar seu Você ama seus filhos Você ama sua família Você ama um milhão de coisas Você ama pessoas E isso ela te fortalece De certa forma Ela enrijece o seu cerne De certa maneira É com essa pegada filosófica Que a gente termina esse quadro Diogo Braga Que a gente faz Engravidar agora um momento Que as pessoas Iam te dar agora Não, iria nesse momento Reservar a você Um momento de sabedoria A última mensagem Que você deixa para o jovem Uma lição Deixa uma lição Porque aqui tem muito jovem Que assiste esse canal Aqui são jovens Que não tem pais Assistem esse canal Buscando uma referência Mas por nem sua vida Então você agora Vai influenciar a vida De milhares de jovens Então dê um conselho Para as pessoas Que nos assistem Nesse exato segundo Sempre que você tiver uma ideia Primeira vez que você teve uma ideia De alguma coisa E você quer fazer Deixa ela de lado E faz a próxima A primeira geralmente é merda Geralmente vai te levar Para o caminho de merda Não vai dar certo A segunda é a melhora Daquela primeira Então vai na segunda E é isso Valeu